E aí Olá galera, estamos aqui pessoal, rapaziada, pediram tanto né, falaram, comentaram eu não sabia que eu tinha o Assasio, é, definitivamente é Assasio, então temos aqui o Assasio Destroyer Tier 8 Premium em fase de teste, sim, ainda está em fase de teste, com todo o seu grande ocultamento de 98 pontos, de 5.4 de TT que são e melhor, 8 torpedos, 8 torpedos de 20 km de alcance, somado a 67 nós, que é uma ótima velocidade, somado ainda mais ao reload, né, acelerador de carregamento de torpedo rápido, ah, só que tem um detalhe, é torpedo Deepwater, e só pega Battleship e porta-aviões, cruzadores não serão afetados, é, o que é bom, pode não ser tanto, mas e aí, será, o foco aqui vai ter que ser somente Battleships e porta-aviões, né, mas, você sabe que o porta-aviões fica bem recuadaço, então o foco são os Battleships, e aí, como é que vai ser esse, vamos testar, não joguei nenhuma vez com esse, podem ver que está zerado de experiência, e, será que vai ser um novo preferido, ou apenas não, lembrando, seus canhões são, é, três torres, que tem um total de seis canhões de 127 milímetros, com alto reload, não é um gun bolt, não dá para ser, você será apenas counterado, então, o bom também é que você pode disparar perto dos cruzadores, amigos, que você não vai acertar eles também, né, menos outros DDs, então, é isso, pessoal, vamos jogar com a Sashio, lembrando que, na descrição, você encontra todas as minhas redes sociais, o meu Discord, e também Projeto Patreon em Após, se você quiser ajudar a manter esse canal, como sempre, está lá o Projeto Patreon em Após, com várias opções de ajuda, sem falar também, Instagram, segue lá no Instagram, cada vez mais o Instagram está chegando a 900 seguidores, eu quero, realmente, o Instagram de a bombada, eu tento alimentar ele com conteúdo assim que eu posso, então, é, acho que é isso, então, vamos que vamos, a Sashio, novo, cruzador premium, perdão, novo destroyer premium tier 8 em testes japonês. Bora, guys, estamos juntos aí, começou a partida, e vamos lá, bastante, tem, temos 5 battleships do outro lado, 5 alvos, então, não, vou, eu ia escrever, que eu acho, que eu acho, que eu não posso escrever, que só tenho 5 alvos possíveis no jogo, mas a gente tem fumaça, e tudo mais. acho que, vamos dar uma aceleradinha aqui, vamos, né, velocidade máxima dele não parece muito boa não, hein, 15100 de HP, acho que bastante coisa, dá para botar HP também junto aqui aqui no futuro, terceira habilidade, vamos fazer... vamos dar a volta, voltinha aqui, o cara perguntou como tal coisa, eu falei que não posso dizer, vai que é um cara, é, da, a própria Wargaming, né, olha, temos um battleship de jogo daqui, indo para lá, né, eu não queria que ele fosse para lá, não, poxa vida, vamos mandar uns, uns tops, 20 km, 1 minuto, até chegar lá, mas lembrando que a gente pode usar aqui, olha, o Jerry, está vindo aqui, a gente tem, é, 2 battleships indo para lá, para ser, 2 e 2, é, 2 e 2 são 4, né, pois é, eu acho que eu posso ser o espotado aqui na B, o que é ruim para mim, então, vamos manobrar para cá, vamos tentar ir lá para D, que já tem um DD lá, inclusive, porra, que sinistro, do outro lado tem quantos DD, tem 3, a gente podia ter uma, uma detectada, isso é muito bad, olha, caramba, comigo o cara está me espotando ainda, Pois é, torpedos de, o problema dos torpedos, apesar de ser ótimos torpedos de longo alcance, de grande velocidade, são Deep Waters, né, então, a grande dificuldade em si vai ser de que, vai ser de acertar os battleships, porque, battleships também ficam mais, normalmente ficam mais recuados, né, a gente pode, se o cara vai morrer, o Budiano já era, olha, cara, o, o Monark, que está virando para dentro da B, é isso mesmo, vamos ver a rota dele, não, ele está parando, né, e ali a gente tem o Richelieu e o North Carolina, e por fora um feed, não sei se o feed tem coisa, né, e do outro lado, já tem na A, tem mais um battleship, é, então, eu tenho que ir para perto dos battleships, caras, não pode ser diferente disso, Ah, buzinada, né, para avisar aqui, ó, que eu estou para cruzando o Gnaizanau aqui, é bom avisar, também que a gente tem fumaça, guys, vamos lá, o Monark, a gente perdeu o contato com o Monark, totalmente, o Monark está fazendo uma jota muito louca lá, olha, eu vou ter que fazer isso aqui agora, 6, 5.4 agora, não, 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 não Superestrutura do Hugo Superestrutura Tem que dar uma ré Não deu tempo suficiente Pra chegar Preciso dar uma ré E sair daqui Ah velho, meu amor de Deus Caralho, quando eu tenho condições De disparar os torpedos, que que me vem Um Alabama nervosa pra cima aqui Logo um navio que eu consigo acertar Com meus torpedos, logo um navio friendly né Tem um Leon também lá do outro lado Olha Vou lançar pra cá Manobrar aqui Em baixa velocidade Em baixa velocidade Pensacola tá achando que vai tomar torpedos Mas não vai não, Pensacola fica tranquilo Agora o cara do Monark ali vai tomar alguns E vai doer Dois Dois Matem Três Que o seu ataque Intense Ela errada É a gente foca aqui a torpedos, pessoal Não tem o que fazer Caralho, fodeu, vou ter que ficar aqui, puta merda, detectado com o que? Fodeu não, o cara vai focar em mim, total. Pensa a cola, olhou errado, otário. Pensou errado, otário. Pois é, vamos ver esse aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É muito bruto o estorpedo disso aqui, velho. Olha, funciona lindamente contra a Battleship, viu? Não tem nem o que dizer. Funciona lindamente. Tudo bem que seus alvos são bem reduzidos durante a partida, mas... Mas funciona muito bem, viu? Vamos ver aqui. 97, vamos causar um dano ai porra, né? Vamos causando dano. Mas, guys, que torpedos maravilhosos. Conta a Battleship. Mas como ele se esconde bem. Vamos falar a verdade. Como ele se esconde bem. Eu até curto. O... O... A forma que ele trabalha. Bom, montou pedinho, morreu. Valeu, falou. Só sobrou o destroyer que tá lá indo pra A. Nosso inimigo. A princípio, então, é isso aí. Deixa eu ver. Foram 98.500 de dano. 7 inundações. Cada torpedo... Uau! Cada torpedo deu uma inundação. Ou seja, a inundação é bruta. É como é, né? Profundidade. Então, tem... Vai rolar inundação. Então... Muito bom. 2 kills, assim... 4 torpedos no North Carolina. Foi kill. Sabe? 2 torpedos acertou. Já deu 30 mil de dano, cara. Mesmo com a resistência mínima dele lá. E, no geral... Um grande estrago. Quem sabe aí, no futuro... Possa ser e deverá ser o meu torpedo. O meu destroyer favorito, hein? Será? Será? O Asasio vai ser esse destroyer aí? O grande problema é... E aí? Pra se tiver 3 ou 4... 3 ou 4 encoraçados. Como é que faz? Tem que ter algo pra ele, né? O Asasio não... Tipo, o torpedo dele não acerta o cruzador. É deep, 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 deep water. O carregueiro parou lá pra tu morrer já. Então é isso, galera. Olha, 98.500 de dano. 7 acertos de torpedo. Caras, eu... Deu... No início da partida, deu uns blind. Porque vai que, né? E... Sensacional, guys. Eu achei... Gostei bastante dele. E quem sabe no futuro aí, se ele não for nerfado, né? E etc. Essas coisas que sempre pode acontecer. Ele possa ser um ótimo destroyer pra aquisição. Pra você que quer ter o primeiro navio premium e gosta de jogar muito destroyers. Enfim. Tito isso, galera. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Lembrando que apenas é um trabalho em curso. Não tá finalizado. Nos vemos na próxima. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino aí. Pra receber notificações também de vídeos e lives, galera. Um grande abraço. Valeu. Falou. Falou.